Como o Johnny Depp conseguiu gastar mais de 2 milhões de dólares por mês durante 20 anos? Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu quero te explicar melhor um pouco dessa história de como que o Johnny Depp chegou a quase falência ao ter gastos maiores do que 2 milhões de dólares por mês durante 20 anos. Sendo que eu conheci essa história lá no canal do Primo Rico. Lá o Thiago, que apresenta o canal, ele contou um pouco dessa história. Eu achei bem interessante a história e a lição que ela pode passar e resolvi trazer ela aqui para o canal também. Bom, mas antes de eu te falar como que ele conseguiu essa façanha de ter esses gastos tão grandes, eu quero explicar que o Johnny Depp é um ator de alto padrão. Ele é um ator de alto escalão que fez filmes extremamente bem sucedidos, entre eles o Piratas do Caribe, aonde ele foi o Jack Sparrow, entre eles o Eduard Mãos de Tesoura, que ele foi o Eduard, entre eles o Alice no País das Maravilhas, aonde ele foi o Chapeleiro Maluco e tem aí outros diversos, diversos filmes que o Johnny Depp fez. Então, na sua carreira como ator, e como ator extremamente bem pago, ele ganhou muitos e muitos milhões de dólares. O grande problema do Johnny é que ele também teve aí um padrão de vida extremamente alto durante esse período, a ponto de ter gastos de mais de 2 milhões de dólares por mês ao longo desses 20 anos. Então, nesse vídeo, eu quero te apresentar um pouco desses gastos que o Johnny teve nesse período e te mostrar que, tão importante quanto você ganhar muito bem por aquilo que você faz, tão importante quanto isso, é você conseguir acumular um certo patrimônio de forma a fazer bons investimentos com ele para poder ter uma renda passiva, para poder ter uma renda e você vai ser realmente rico, você vai ter realmente uma liberdade e uma boa situação financeira quando você tiver esse patrimônio acumulado e não pelo quanto que você ganha realmente. Então, vamos lá. Ganhar muito bem é importante, sim. Mas, tão importante quanto isso, é você conseguir acumular patrimônio que vá te trazer renda. E aí, no final do vídeo, eu vou te explicar um pouquinho melhor como que isso funciona. Vamos começar, então, a apresentar os gastos do Johnny pelos imóveis. O Johnny Depp, ele tem 14 propriedades no nome dele. Entre elas, um castelo na França, que custou mais de 13 milhões de dólares para ele. Entre eles, um loft em Los Angeles, casas em Hollywood, ele tem fazenda de cavalos no Kentucky e ele até tem uma série de ilhas nas Bahamas. Então, no total, são 14 propriedades que ele gastou mais de 75 milhões de dólares entre comprar esses imóveis e reformar esses imóveis. E eu nem estou contando aqui os custos mensais que ele tem para manter essas propriedades. Ele também tem um iate que ele gastou, no total, 18 milhões de dólares entre comprar e reformar esse iate. E, é claro, que colocando tudo do melhor, tem também diversas coleções que ele tem. E eu vou começar pelas coleções de vinho. Então, ele tem uma adega, ou diversas adegas, e ele gasta aproximadamente 30 mil dólares por mês só em vinhos. Ele também tem uma coleção de mais de 200 obras de arte. Obras de arte de extremo valor e que, só para arquivar essas obras de arte, ele teve um gasto de mais de 1 milhão de dólares. Ele também tem uma coleção de guitarras. São mais de 70 guitarras nessa coleção. E, sem falar também nas joias que ele tem. Sendo que, várias dessas joias, ele comprou para dar de presente para sua ex-esposa. A ex-esposa dele é a Amber Heard. E, por falar nessa ex-esposa do Johnny, eles tiveram aí um divórcio extremamente escandaloso e extremamente milionário. Um outro gasto muito importante do Johnny Depp era que ele gostava muito de viajar. E ele gastava cerca de 200 mil dólares por mês com viagens. Ele gasta aproximadamente 300 mil dólares por mês com profissionais para trabalhar para ele. Nas suas mais de 14 propriedades. E ele tem aí cerca de 40 funcionários trabalhando diretamente para ele. Entre eles, alguns guarda-costas que precisam andar com ele pelas ruas quando ele sai no público. E, também, o Johnny gastou ou deu de presente para os seus amigos mais de 10 milhões de dólares. Pessoal, eu estou apresentando aqui alguns dos gastos do Johnny Depp. E estou te mostrando como que ele conseguiu essa façanha de gastar mais de 2 milhões de dólares por mês durante 20 anos. Para te provar que, tão importante quanto você ganhar bem por aquilo que você faz, é você conseguir acumular patrimônio. Então, sim, o Johnny tem um certo patrimônio acumulado. A grande questão é que esse patrimônio, ele não traz dinheiro para o Johnny. Mas, sim, tira dinheiro do Johnny. Como assim, Rafa? Isso mesmo. O Johnny, ele tem 14 propriedades. Sendo que, não tem nada de errado em você possuir 14 propriedades. O problema é que essas propriedades ele usa para consumo próprio e ele gasta, por mês, muita grana para ter funcionários nessas propriedades e para ter manutenção nelas. Então, ele usa essas propriedades para uso próprio, para lazer. Ele poderia, muito bem, ter 14 ou 200 propriedades de imóveis para locação. E aí, você tem aqui 14 ou 200 propriedades de locação que traz dinheiro para você e que cresce o quanto você ganha. O Johnny, ele tem algo positivo que é, ele sabe monetizar muito bem a expertise dele. A questão é que ele não consegue controlar os gastos dele em relação a consumir tudo o que ganha ou até mais do que ele ganha. E aí, você fica meio que escravo do seu trabalho. Você fica com a necessidade de trabalhar mais para poder ganhar mais, para poder gastar mais e ter mais carros para consumo, mais casas para consumo e por aí. E aí, por diante. O que eu defendo é que você pode sim ganhar mais pelo que você faz, mas tão importante quanto ganhar mais é você acumular esse capital em propriedades ou em ativos como pedaços de empresas, pedaços de ações ou em títulos públicos. Mas a minha ideia aqui é que você guarda esse patrimônio para fazer investimentos, para investir em ativos que vão trazer dinheiro para você. Então, você pode ter 14 ou 20 ou 200 propriedades, mas você pega essas propriedades e usa elas como investimento e não como lazer. E é claro que você pode ter lazer, é claro que você pode ter gastos e comprar carros, mas a grande diferença entre você ser rico e ser pobre é que os ricos primeiro acumulam o capital e constroem uma renda passiva que seja grande o suficiente para poder suprir todos os seus gastos mensais. E aí, só depois que eles pegam esse montante aqui e tem uma renda tão grande vindo desses ativos, que eles começam a se presentear com luxos, que eles começam a comprar carros mais caros, que eles começam a realmente viver uma vida mais luxuosa. Enquanto isso, você deve viver abaixo do quanto você ganha, então você ganha 5 mil por mês, vive com 3 mil e economiza 2 e vai construindo esse ativo, vai fazendo investimentos que tragam dinheiro para você e você não fica preso na corrida dos ratos de ser obrigado a estar sempre trabalhando para ganhar mais, para poder gastar mais. Pessoal, essa história aqui, eu espero que tenha exemplificado muito bem a história de alguém que conseguiu a primeira parte, que é ganhar melhor pelo que faz, mas que não conseguiu, até agora pelo menos, a parte de acumulação de patrimônio para investimentos. É isso, esse aqui é o meu recado de hoje. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco maior do que eu esperava. Eu espero que você tenha gostado dessa história e um pouco das lições que eu tiro dessa história. No seu caso, eu digo que você pode muito bem ganhar mais por aquilo que você faz, você deve fazer isso sim, mas você deve ir acumulando patrimônio para criar renda passiva, fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Nesse canal aqui, eu gosto de falar bastante sobre o ativo de imóveis. Então, como que você pega esse capital que sobra, investe em imóveis que vão trazer retorno para você. Então, se você quiser saber mais sobre isso, aqui embaixo eu sempre deixo um link na descrição desse vídeo para você conseguir se aprofundar e aprender melhores estratégias para investir em imóveis. Então, se você quiser se aprofundar, clica no link aqui na descrição do vídeo para se cadastrar na lista VIP do Educar Imóveis. E é isso, eu não vou deixar esse vídeo muito maior. Muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se gostou mesmo, curte o vídeo e compartilha com um amigo, porque eu tenho certeza que essa história pode impactar muitas pessoas. Mas é isso então, muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!